Você não vai ficar devendo nada pra ninguém, é o que Deus manda falar. Deus manda dizer assim pra você aqui agora, aquieta o teu coração, descansa aí a tua alma, porque aquilo que você precisa, eu irei providenciar. Eu vejo Deus trazendo pessoas até aqui agora, pra falar sabe o que? A dívida será paga. Tem alguém que estava calculando, que estava olhando, e estava entristecendo o coração, porque você percebeu uma coisa, coisas que você precisa resolver, coisas que você precisa arcar. Você tem percebido que está distante do alcance das tuas mãos. Você tem percebido que não importa o quanto você trabalha, o quanto você se esforce, parece que a coisa nunca vai se realizar pra você, não é? Parece que as dívidas só vão se multiplicar. Parece que a vergonha só virá ainda com mais força. Tem alguém que está até desmotivado de trabalhar. Tem alguém que está até desmotivado de lutar. Você já amanhece, sabe? Você já acorda pela manhã. O teu amanhecer já é de cansaço. Deus trouxe você até aqui. Pra dizer, o teu amanhecer já é de cansaço. Cansaço, porque você olha e diz, mas Deus, parece que as coisas pra mim não dão certo. Parece que as coisas pra mim não acontecem. As coisas não multiplicam. Ao contrário, onde você pensou que daria, não dá. Sabe? Onde você pensou que seria o bastante, não é. Onde você pensou que poderia contar, você não pode. E Deus manda dizer pra você, aqui e agora. Ele tem visto a tristeza do teu coração. A inquietude da tua alma e também a tua preocupação. Porque dívidas têm se multiplicado na tua mão. E eu vejo você com papéis, nas mãos e orando a Deus e dizendo, Deus, me socorre. Não é verdade essa palavra? Não é verdade? Papai trouxe você até aqui. Não foi por acaso, não. Foi pra dizer, eu vou te socorrer. Eu vou te abençoar. Eu vou trazer providência na tua vida. Dentro da tua casa, eu vou multiplicar. Deus manda dizer pra você, aqui e agora. Aquieta o teu coração. Porque eu estou colocando multiplicação nas tuas mãos. Eu estou colocando multiplicação na tua vida. Deus fala assim pra você, aqui e agora. Onde você pensou que não obteria vitória. Onde você pensou que não teria socorro de Deus pra você. Onde você pensou que estaria completamente desamparado. Porque tem hora que você busca uma ajuda. Você busca uma mão estendida. Você busca uma possibilidade e você não encontra. Tem hora que você busca algo e não encontra. E Deus manda dizer pra você que Ele vai te ajudar. Deus manda dizer pra você, aqui e agora. Que Ele te socorrerá. Eu vejo Deus colocando algo nas tuas mãos. Eu vejo Deus trazendo uma providência e dizendo. Você não deverá nada pra ninguém. Todas as tuas dívidas serão pagas. Porque aquilo que você precisa agora. E não tenha condição. O teu Deus preparará. Eu vejo Deus preparando. Eu vejo Deus trazendo pras tuas mãos. Porque Ele manda dizer que viu e ouviu o choro do teu coração e o grito da tua alma. E Deus manda dizer que providência pra palma da tua mão Ele enviará. Você crê? Recebe aí. Vai. Toma posse aí pra glória do nome do Senhor. Deus me revela que agora alguém que tem chorado de preocupação por causa das dívidas que tem se multiplicado. Por causa daquilo, sabe, que tem vindo pra tua responsabilidade. Mas não tem a condição nas tuas mãos de arcar. Não tem a condição nas tuas mãos de fazer com que aquilo que é da tua responsabilidade venha ser quitado. E você não é uma pessoa de multiplicar dívidas. Você não é uma pessoa de estar devendo todo mundo. Não. Porque se fosse seria mais fácil pra você. Pra esse tempo difícil que você tá passando. Mas você não tem esse costume. Você não tem esse hábito. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Eu estou cuidando de ti. Eu estou zelando pela tua vida. E eu não vou deixar você sair envergonhado. Eu não vou deixar você ficar aí desesperado. Porque tem hora que a pressão tá tão grande sobre você. A vergonha tá tão grande no teu coração. Que o inimigo vem falar ao teu ouvido. Dizendo pra você desiste de tudo. Se você morrer o problema morre junto. Alguém, ei, olha aqui. Alguém tá aqui comigo agora. Que até pressão no teu emocional o inimigo está fazendo. Pra ver se você desiste de tudo. Pra ver se você abre mão da tua própria vida. Eu vejo alguém aqui que o inimigo tem soprado pensamentos de morte no teu coração. Tem lançado palavras de morte sobre você. Só que Deus manda dizer assim pra você. Levanta aí a tua cabeça. Porque eu vou te ajudar neste lugar. Levanta aí a tua cabeça. Porque eu vou te socorrer. Onde o inimigo estava achando que você iria desistir de tudo. Onde ele estava achando que iria, sabe, te envergonhar. Toda a dívida você pagará. Você não ficará devendo nada pra ninguém. E você ainda vai testemunhar. Da porta que Deus pra ti abrirá. Da providência que Deus pra tua vida trará. Deus manda falar pra você aqui agora. Toda a dívida será paga. Você crê? Deus trouxe você até aqui pra falar o teu coração. Toda a dívida será paga. Toda a dívida será paga. Estou trazendo a providência pras tuas mãos. Estou trazendo socorro pra tua vida. Estou abrindo porta. Estou providenciando. Estou cuidando daquilo que você não pode fazer. Quem estava fazendo piada quanto à história. Quem estava zombando de você. Quem estava te criticando. Dizendo que você é uma pessoa irresponsável. Dizendo que você é uma pessoa negligente. Sem saber, sabe, da pressão que você está vivendo. Da cobrança que você mesmo está se fazendo. Não é os outros que estão fazendo. Se tem alguém exercendo uma cobrança sobre a tua vida. A maior cobrança vem de você. E Deus manda dizer assim pra você. Descansa o teu coração e não se desespera. Porque eu vou te socorrer neste lugar. Vou colocar a providência nas tuas mãos. Todas as dívidas você vai pagar. Tudo que estava te envergonhando neste lugar. Deus manda dizer que se resolverá. Uma grande conta você pagará. É o que Deus manda falar. Você crê na palavra? Deus manda dizer assim pra você aqui agora. Uma grande conta você pagará neste lugar. Você não vai ficar devendo nada pra ninguém. Não vai sair envergonhado e nem de mãos vazias. Porque Deus manda dizer pra você que condição ele te dará neste lugar. Deus manda dizer que condição ele te dará aí onde você está. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Toda dívida na tua vida será paga pra glória de Deus. Deus manda falar assim pro teu coração. Aquieta aí a tua alma. Eu sou contigo neste lugar. Não te desamparo. Não deixo você sozinho. Onde o inimigo pensou que te venceria. Onde ele pensou que te derrubaria. O Senhor providenciará. Eu vejo providência. Eu vejo socorro. Eu vejo portas abertas. Eu vejo prosperidade. Nas tuas mãos e no teu lar. Você crê nessa palavra. Toma posse. Recebe. Então agarra aí em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Queridos. Muito obrigada por estar aqui comigo. Que Deus abençoe sua vida poderosíssimamente. Fica na paz de Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida poderosíssima vida poderosíssima vida poderosíssima vida.